Sabe o que é engraçado? Como o tempo é tão devagar quando você quer que ele passe rápido. E como ele é tão rápido quando você quer que ele passe devagar. Às vezes parece que controla a nossa vida por controle remoto. Eu diria que eu tô passando por uma das fases mais difíceis da minha vida. Quer dizer, eu já tenho 18 anos. O que eu fiz de significante? Se eu morrer esse amanhã, ninguém ia se lembrar de mim. Não tá sentindo? Sinta a energia! Tá sentindo, vamos lá! Amigo, há um mundo a ser conquistado por você! É na hora da decisão da sua vida. Amigo, há um mundo a ser conquistado por você! Amigo, há um mundo a ser conquistado por você! Amigo, há um mundo a ser conquistado por você!